Olá meus queridos tripulantes, tudo bom com vocês? O meu nome é André Borges e a gente está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas Galera, eu trago pra vocês hoje mais um review dessa vez do capítulo 763 Que eu tinha esquecido que o número que tava, é muito capítulo, é muito capítulo É, o capítulo do... review do capítulo 763 Tá saindo um pouquinho atrasado, eu sei, me desculpe por isso, perdão tá É que ontem quinta-feira, ontem foi quinta-feira Eu tava viajando, eu passei praticamente o dia inteiro viajando Porque eu saí às 7 horas da manhã lá da minha casa E eu cheguei aqui na minha casa de Jales Cheguei aqui na minha casa em São Paulo, era quase 9 horas da noite Porque meu ônibus atrasou e o metrô tava lotado E puta que pariu, que estresse, nossa senhora Foi um terror, mas eu cheguei, estou bem novamente E hoje estou gravando nessa sexta-feira de tarde, estou gravando um review pra vocês Vamos ver se eu consigo postar ainda sexta-feira à noite Se você tá vendo esse vídeo sexta-feira à noite, beleza Se não, acontece, né? Mas vamos lá então, começar a falar do capítulo 763 Se você não leu ainda, se você quiser ler ou não, antes de ver o meu vídeo Se quiser dar uma relida pra relembrar algumas coisas Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da minha grande e querida parceira One Piece EX Opex, Opex, Opex E aí você parar no Opex E aí, eu adoro esse nome Opex, Opex E aí, caiu um negócio aqui Que susto Enfim, o hipócrita ali Enfim Vamos lá então, 763 Bom, já de começo gostaria de falar que tem muita coisa na minha cabeça Muita teoria Meu Deus do céu, minha cabeça dói De tanta coisa que eu comecei a pensar Depois de ler esse capítulo Muita coisa veio à tona de muito tempo atrás Pra coisa que pariu Tá doendo a minha cabeça, meu Deus do céu Muita coisa aqui dentro Muita coisa Bom, primeiro vamos falar do Doflamingo E olha, eu tô começando a entender um pouco O ódio dele, sabe? O Ritiruoda, ele é foda O Ritiruoda é foda Ele fez eu passar de ódio pra dó Eu tô sentindo dó do Doflamingo Porque o cara tá sofrendo por coisas que ele nem fez, tá ligado? Ele não pediu pra ser um Tenubito Ele não pediu pra deixar de ser um Tenubito Ele não foi quem fez todas aquelas atrocidades com as pessoas Foram os outros Tenubitos O pai dele Não sei se o pai dele fez isso Mas outros Tenubitos E aí os filhos acabam levando a culpa pelos pais E eu odeio isso, cara Eu odeio quando os filhos ou netos Acabam levando a culpa pelos pais ou avós Igual o Ace levando a culpa porque ele é filho do Gold Roger Ou a Rebeca levando a culpa porque ele é neta do Rei Riku Mano, não faz sentido, cara Ele passou por coisas que ele não merecia passar E eu achei um grande exagero também Toda aquela população fazer todas aquelas coisas Com o Doflamingo e a família do Doflamingo Porque, cara, não é porque a maioria são um bando de filha da puta Que todos são um bando de filha da puta A gente viu que o pai do Doflamingo era uma grande exceção, sabe? Ele não fez o mal, bom, que a gente saiba, né? Ele não fez o mal pra população igual os outros Tenubitos fez E a galera tá julgando, sabe, cara? Não é bom ficar julgando as pessoas só por estereótipos, entendeu? Ah, ele é negro, então ele é bandido Ah, ele é japonês, então ele é inteligente pra caralho Ah, ele é brasileiro, então ele samba Não sei, sei lá Sabe, ficar julgando as pessoas por estereótipos Não, 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 é errado isso, cara Igual quando a marinha fica julgando os piratas, sabe? Ah, não, um pirata é vagabundo Ele é arroaceiro, então todos os piratas são arroaceiros Não, não, não é assim Porque a gente vê o Ruffy Ok, o Ruffy fez algumas coisas contra a marinha Mas ele fez pra proteger os seus companheiros O Ruffy nunca matou ninguém, sabe? Porque ele quis Igual o Kid, né? Que ele é um pirata que mata as pessoas mesmo, entendeu? O Ruffy não O Ruffy não é assim Eu acho que o Shanks também não é assim O Gold Roger, eu acho que também não era assim O Barba Branca, você entendeu? Tem alguns piratas que são bonzinhos E a marinha não vê isso Ela é pirata, então não vai morrer Ah, é bandido de filha da puta Estereótipo, cara Isso nunca é uma coisa boa Nesse capítulo também A gente ficou observando algumas coisas Que os Teninubitos fizeram, né? A população falou algumas coisas que eles fizeram E olha, cara Todos os Teninubitos que são maus Aqueles que abusam do poder E aqueles que pensam que são deuses E tudo mais Eu desejo Que eles morram Sentindo o sabor De seus próprios intestinos Porque todos esses filhos da puta Que pensam que são deuses e abusam do poder São bandido de uma puta Que pensam que são deuses e abusam do poder Tem que morrer mesmo Porque eu odeio eles mais do que tudo Não tô falando de todos Tô falando da maioria Dos que são ruins Que pensam que são deuses e um filho da puta Tem exceções Que tem alguns bonzinhos Como a gente viu O pai do Doflamingo Então esses bonzinhos não Mas os malvados Tem que todo mundo morrer Então é aí Foda-se, todo mundo Tem que comer o próprio nariz Bom, falando agora um pouco da relação do LOL E do Doflamingo A gente viu que os dois sofreram muito E parte desse sofrimento É o governo mundial Grande parte desse sofrimento É a culpa do governo mundial Então eu acho que o Doflamingo Ele se viu Ele viu um pouco do seu próprio sofrimento No LOL Ele viu que o LOL passou Por coisas parecidas que ele passou Talvez por isso que ele decidiu Ajudar o LOL E vocês lembram que eu falei Que eu achava que o Corazon Tinha a Op-Op no Mi? Então, eu já descartei totalmente Essa possibilidade Porque eu acho Que se o Corazon tivesse mesmo A Op-Op no Mi Ele já teria curado o LOL Daquela doença dele Do An, o Shumbo, o Amber Não sei o que Eu acho, né Que ele já teria curado Porque a gente viu Que o Corazon parece se importar com o LOL Então, por isso que eu acho Que ele já teria curado o LOL Da doença Se ele tivesse a Op-Op no Mi Teve uma coisa que eu achei muito legal Nesse capítulo Que foi ver o desenvolvimento do LOL Dentro do bando do Doflamingo Sabe? Em quesito de poder Em quesito de força De habilidade De modo de pensar Modo de agir Modo de se vestir Sabe? O desenvolvimento geral dele Do próprio personagem mesmo Eu achei isso muito legal Os quadros Se você for ver Os quadro por quadro Ele foi Parece que ele foi evoluindo De um quadro pro outro Isso eu achei muito legal, cara Outra coisa que eu achei muito legal também Foi ver o Corazon Sempre sendo atrapalhado Praticamente todo lugar Todo quadro A gente via que ele tava caindo no chão Tipo Mano, era muito legal Tinha um quadro E a galera toda acontecendo As coisas E ele tava caindo no chão Aí tava acontecendo O que? Ele tava caindo no chão Aí ele tava pegando fogo Mano Esse Corazon é muito atrapalhado, velho Eu achei muito da hora isso Aí uma curiosidade pra vocês aqui Vocês lembram que no comecinho do capítulo Mais ou menos no comecinho do capítulo O pai do Doflamingo e do Corazon Chamou o Corazon de Rocinante E eu fiquei pensando aqui Cara, Rocinante Eu já ouvi esse nome em algum lugar Rocinante, Rocinante Procurei no Google O que que era Rocinante Que eu já conhecia esse nome E pra minha surpresa Eu descobri que Rocinante É o nome do cavalo Do Don Quixote de la Mancha Conhece o Don Quixote de la Mancha? Aquele cara que pensava Que os moinhos de vento eram gigantes Aquele cara que traz histórias e tudo mais Então o cavalo do Don Quixote Chama Rocinante Olha que da hora Don Quixote, family Rocinante Cavalo chama Rocinante Don Quixote, family Rocinante Don Quixote de la Mancha Moinho gigante Mano, que coisa foda isso, velho Eu tiro o outro, mano Eu tiro o outro Aqui ó Eu tiro o outro Eu tiro o outro Eu tiro o outro Rocinante Cavalinho Cavalinho Eu tiro o outro Rocinante Sai bilhares de teorias E puta que pariu O que que significa esse D Meu Deus do céu Mano, depois da gente descobrir isso Faz sentido o LOL ter ido lá em Wallinford E salvar o Ruffy Faz todo sentido o LOL ter feito isso E salvado o Ruffy E querer fazer uma aliança com o Ruffy Faz todo o sentido E eu acho que o LOL sabe qual é o segredo dos D Porque eu lembrei daquela conversa que ele teve com o Doflamingo Quando eles estavam lutando lá na ponte Lembra? Que ele falou assim Ah não Os D com certeza novamente causarão outra tempestade Ou alguma coisa assim Então eu acho Eu não sei Eu apenas deduzo Pode ser pouca justificativa Mas eu acho que o LOL sabe qual é o segredo por trás do sobrenome D O que é uma coisa muito foda, né mano? Puta que pariu Conta pra gente LOL Por favor Vamos falar um pouco agora do Corazon Haha meu querido Então o desgraçado sabe falar Olha só rapaz Mas e aí né Será que ele tava fingindo esse tempo todo? Ou será que ele ficou tão chocado Quando ele viu que o LOL era um D Que ele voltou a falar? Eu não sei cara Talvez o Corazon realmente goste do LOL Porque ele falou pro LOL fugir do Doflamingo E quem sabe Ele e o Doflamingo também saibam O significado por trás do sobrenome D Talvez por isso, né Pelo Corazon ter dito pro LOL fugir do Doflamingo Que o Doflamingo ficou puto, né Ele acabou descobrindo Ele ficou puto e ele matou o Corazon Por isso, né Porque ele ajudou o LOL a fugir dele Talvez o Doflamingo soubesse que o LOL tinha o sobrenome D E por isso que ele queria o LOL do seu lado Talvez essa seja a carta na manga do Doflamingo Talvez foi falando pro governo mundial Que ele sabe o segredo do sobrenome D Que ele conseguiu voltar a ser um Tenryubito É, meus queridos, muitas teorias Mas nada concreto E a partir de agora eu só acredito vendo Porque a gente pensou em tanta coisa Muitas teorias E aí vem o capítulo e prova que tá todo mundo errado, né Então a partir de agora eu só acredito vendo Não vou tomar nenhuma conclusão precipitada Que nem o do Doflamingo Que no começo eu odiava os motivos dele Agora eu tô começando a entender Tô ficando com o dó dele Olha, o tio Oda Você se mostrando um ótimo contador de histórias como sempre E pra encerrar Eu gostaria de compartilhar um sentimento Olha, que me deixou realmente chateado Viu que a gente viu que talvez Não tem nada demais por trás dos óculos de sol do Doflamingo A gente viu o olho dele, né Na hora que ele tava imaginando Todo o sofrimento dele Aí ele acorda assustado assim Aí a gente vê o olho Eu acho que é o olho do Doflamingo E não tem nada por trás daquele olho Então talvez ele só tenha um feitiche por óculos de sol mesmo E o olho dele seja normal O que é bem triste, né Eu tava esperando alguma coisa mais... Ah, mal, né Mas enfim, é um olho É apenas um olho Bom, meus queridos tripulantes Eu vou ficando por aqui O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu joinha aí embaixo Me ajudar a compartilhar o vídeo E se inscrever no meu canal Caso você não seja inscrito Como sempre, brigadão pela presença de vocês Em mais um vídeo meu Eu sempre agradeço Porque eu sempre sou muito grato Eu só apresento meu vídeo Se você quiser participar do concurso de sorvete Concurso sorteio, ó Do concurso de desenho que eu tô fazendo aqui Vê o vídeo que eu postei semana passada Não, essa semana Eu vou deixar o link em algum lugar aí Pra você dar uma olhadinha no vídeo O vídeo de concurso de desenho que eu tô fazendo aqui no canal Você ainda tem até segunda-feira pra participar Vão lá, participa Vê o vídeo Vê o que é o prêmio e tudo mais E não precisa ser um desenho maravilhoso Lindo e estupendo Apenas precisa ser um desenho Feito por você Com muito carinho, muito amor E enfim Vê o vídeo pra mais informações E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Que eu não sei quando vai ser Mas até o próximo vídeo E é isso aí Vamos nessa então Tchau